Música 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 E a filha do chão do Guimarã, e sem termônia, a vontade E vai ficar legal, pagou-se na doado com maior sal Tem feita, manchonete, cavalo e padeiro E a filha do Guimarã, e sem termônia, a vontade E vai ficar legal, pagou-se na doado com maior sal E vai ficar legal, pagou-se na doado com maior sal Vem em frente a manchonete, cavalo e padeiro E a filha do Guimarã, e sem termônia, a vontade Vem em frente a manchonete, cavalo e padeiro E a filha do Guimarã, e sem termônia, a vontade Vem pra cá, balança Vem comigo no swing, quer me quebrar Vem pra cá, balança Vem comigo no swing, quer me quebrar o aro o 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